A CIDADE NO BRASIL Pelo relato da minha mãe, ela falou que começou com roça e garimpo, com cristal, diamante. Aí o povo foi chegando e foi se apossiando. Meu pai foi criado aqui, meu avô, criei meus meninos todos aqui. Aqui nesse pedacinho mesmo. De tudo, eles viviam um pouquinho. Da roça, porque ali no período de agosto, eles iam plantando até chegar no feijão no meio de março. Depois desse período aí, ia pra flor. Como que Deus é tão maravilhoso? No tempo de nós mexer com a roça, não é o tempo da campina. E o tempo da campina nós já cuidamos das nossas roças, das nossas lavouras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a deusão E a CIDADE NO BRASIL A gente sobrevivia aqui, né, da apanha da Sempre Viva, né, que é, se você sobe aqui, já tá nos campos aqui em cima, né, que agora é o parque da Sempre Viva. A gente sobrevivia, né, que é, se você sobe aqui, já tá nos campos 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 aqui. Após 2002, que foi implantado o parque, né, essa comunidade, ela, assim, diminuiu muito. Tinha média de quase 70, mais de 70 moradores aqui, né, hoje nós estamos em 28 famílias, né. Antigamente, quando meus pais também fazia assim, né, que a gente aprendeu com isso. Quando dava na hora, assim, de colher a Sempre Viva, puía, né, e quando era na base, assim, do, que todo mundo já tinha saído da chapada, aí punha, né, punha aquele fogozinho que leve, né, Se fosse um lugar que fosse uma cabeceira de água, a pessoa podia já ir levando ele mais, dava até pra pagar, né, porque era pouco facho. E hoje tá de jeito na chapada, onde nós panhávamos essa Sempre Viva, que se cair um fogo, é somente pro mistério de Deus, é que pode pagar. Porque tem muito, muito mato, o mato cresceu demais, em muitos lugares, o mato já acabou com a Sempre Viva. Era bom, porque o povo tinha liberdade de panhar por todo canto, tinha uma hora, uma época dessa, assim, ó, você podia contar 20, 30 pessoas, assim, ó, pro campo fora, assim, ó, assim, naquelas moitas de campi, você contava essa quantidade de gente. Quando era de tarde, todo mundo chegava com aqueles cumbais de campina, na Cacuna, chegava cansado de ver a Nalapa, mas chegava alegre, todo satisfeito. É o campo que mais dava a ela, né, é o lugar que eles fecharam. Piorou demais, porque o... Aqui é a época da gente tirar aqui da chapada aqui de Campina, que não era só nós que panhávamos, era muita gente que panhávamos, né. Na época, aí tirava, aí era na base de 20, 15, 20 mil quilos de flor que saíram aqui da chapada. Hoje, se você tirar aí, se você tirar aí uns 2 mil quilos de flor, você tá tirando demais, porque não, 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 não dá. Não dá igual a dava e nós não temos a liberdade de panhar não que nós panhávamos, porque o forte da flor mesmo, eles ficam com isso tudo pra eles. E, na verdade, que tá perdendo, porque eles não panham, eles não panham, não deixam os outros panhar. Fica lá perdendo à toa lá no mato lá. A gente vai continuar panhando, porque a gente acha que é o nosso direito, mas a gente pensa, os netos, quem vem aí, a gente pensa, a comunidade toda, que todos que moram aqui na Mata dos Crioulos, eles é necessitado. A maior parte do povo é que panhava e é necessitado de panhar. Esse parque não teve audiência pública, não teve, ninguém foi ouvido, nada, não teve nada. Simplesmente o prefeito de Demantina na época foi nas escolas e falou pros meninos lá, a criança de 13, 14 anos assinou lá, tem assinatura dessas crianças, que ia ter bons empregos pros pais deles, ia ter negócio de turismo, não sei o que, e todas as crianças, as professoras também, coisas lá e assinou. Eles usaram essa lista, como a gente assinou o plano de manejo do parque com a gente, então, sabe, a gente foi ficando, meu Deus, pra onde ir? Veio o pessoal da faculdade, né, de Diamantina, da UFVJM, né, conversar com a gente, ver o que que tava acontecendo, né, o porquê a comunidade tava se desfazendo, acabando, né. E foi vendo que aqui tinha, assim, 100% do pessoal eram descendentes de escravos, né, por tudo que acontecia aqui dentro, pelas crenças, né, pelas rezas que tem, pelos cruzeiros, pelos muros de pedra, pelas construções antigas que tem. Aí eles foram vendo isso aí, foram conversando com a gente, aí começou a fazer o intercâmbio, né, vamos sair daqui, vamos conhecer as comunidades, né, aí foram lá, foram pro Mato da Crioula, foram pro quartel, aí foram em umas comunidades indígenas. E você ir nessas comunidades, você vai vendo que é o mesmo problema nosso também, né, com parque, com monocultura de eucalipto, com criação de gado, com soja, com tudo esse pessoal, foi vendo que era o mesmo problema nosso com o parque, e que a gente tinha, tinha direito sim. Ah, mas já vamos acumular mais de 200 anos, isso é uma única criação, morreu ano passado com 93 anos. De tudo, eles viviam um pouquinho, da roça, porque ali no período de, é, do agosto, eles faziam roçada, roda e toco. E aí eles iam plantando, até, chegavam até no feijão, meio de março, são feijões de chifão de ranca. E aí, depois desse período aí, até chegar no período da outra roça, ia pra flor, ia pra flor e também os garimpos, diamante, cristal. Ó, esse aqui é um certificado da Fundação Palmares, agora nós estamos esperando só a titulação, a que ele chama demarcação. Ele está fazendo o estudo, em breve nós temos a esperança de receber esse título da terra. Pelo estudo, foi confirmado que esse é um quilombo mesmo. Vamos subindo. Vamos embora. Estava na peneira e eu estava peneirando, e eu estava no namoro, e eu estava namorando. Peneira fina, vai quem sabe peneirar, onde tem moça bonita, mas não sabe namorar. Aô, trem dois! Vamos embora! Vamos embora! Aqui já começam as florzinhas. Vamos catando. Vamos embora! A luta foi embora, agora é só vitória, é só vitória. A luta foi embora, agora é só vitória. Olha o nosso grande pão. Pão de cada dia. A luta foi embora, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. É, do jeito que o sol está aqui, nós não chegamos lá, é mais tarde. Mas, Deus é maravilhoso demais, viu? Aqui é uma água muito linda, água boa. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Água cristalina. Vamos? Hã? Água cristalina. Deve estar fica, deve estar até doendo. É. Vamos. Vamos. Vem, vem-vindo. Ó. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem! Vem, vem. 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 A. Vem. Ah, não é? Ah! Ah, não é? Ah! Ah, não é? Ah, não é? Meus pais, né? Quando nós estávamos crianças, ele levava nós para apanhar a Sempre Viva lá na Chapada. E assim nós foi fazendo. Eu cresci, casei, vim para aqui e continuamos, mas meu esposo levou nossos filhos também apanhando. Vale as qualidades de fruto que dá na Chapada. Tem a Sempre Viva, a Pé de Ouro, tem a Pé Liso, tem a Chapadeira que eles falam. Tem também o Cabeça de Negro, botão peludo, jazida, espeta nariz, botão branco. É muitas qualidades de botão. Cada um tem um precinho, cada um tem um precinho. A maior quantidade mesmo é o lugar que eles fechou, porque eles pegam uma margem muito grande de Chapada. A gente está correndo atrás dos direitos da gente, pensando nos filhos e nos netos. Porque assim como eu aprendi com meus pais, meus avôs, eles também estão aprendendo com nós, né? O lugar é bonito, o lugar é tranquilo, sadio. Porque a pessoa fica tranquila. Nem adoecer você não adoece na Chapada. Eu já vou e sento. Tá, hein? Porque daqui eu estou indo, estou indo em muitos lugares. Três pedras. Lá é o lugar que era o passe dos animais do meu pai. Lá é que nós sortávamos nossos animais. Lá é a vitória, senhor. Não vou mais aguentar. Lá é a vitória. Lá é a vitória. A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por você Merem os seus teclados Merem os seus teclados